Opa, opa, galerinha, como vocês estão? Beleza? Bom, já fez um tempinho desde a última vez que testei aqueles jogos velho vôleiro da Play Store, né? E eu sei lá... Só que hoje tem uns joguinhos bem da urinha. Eu preparei uma lista aqui que só tem jogo perfeito, mano. Eu prometo que você vai se decepcionar. Mas enfim, chega de enrolação e já taca logo o dedo aí no like. E se inscreve no canal. Mas se inscreve mesmo, hein? Eu tô vendo aqui que a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal. Escuta aqui, te inscreve logo aí ou a chinela vai cantar. A chinela vai cantar. Beleza, beleza. Esse aqui é o nosso primeiro voluntário, ó. Mas deixa eu te falar. O nome desse jogo aqui é esse aqui, ó. Porém, ele não tem na Play Store. Oxi, oxi, mano. Se não tem na Play Store, onde foi que você baixou mesmo, velho? Eu sei lá, mano. Eu baixei aqui no vídeo do foguinho. Caramba. É muito realista mesmo, mano. Olha só esses gráficos, mano. Será que já tá tudo no talo aqui nas configurações? Vamos dar uma olhada, né? E olha só, mano. Não tá no talo, não? Então vamos colocar, né? Pra então a gente ter uma melhor experiência, né? Alguns momentos depois. Não mudou muita coisa, não, ó. A única coisa que mudou foi o FPS. Que tá rodando a menos de 20 FPS. Tá muito ruim, mano. Olha só. Mas os gráficos são bonitos, né? Mas vamos abaixar um pouco desses gráficos. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. Agora vamos lá ver se tá jogado. Eu acho que tá bom. Tipo, eu só acho mesmo. E aqui, mano. Você consegue mudar as estações climáticas. Você consegue colocar o horário que você quiser. Muito boa essa opção, né? Eu vou deixar esse fim de tarde aqui, ó. Vamos ver se esse jogo tem pôr do sol. E olha só essa chuva, mano. Ficou bem da urinha esses reflexos no chão, né? E aqui, mano, ó. Você tem umas cargas bem da urinha pra você escolher. Vamos pegar essa aqui, né? Espero não me arrepender. Oxe, mas cadê minha carga, mano? Ah, fala sério, véi. Ainda vou ter que procurar. Alguns momentos depois. Beleza, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui ela não tá? Então vamos ter que andar mais pra frente. Quem colocou essa parede invisível aqui, mano? Aê, finalmente achei essa maldita carga. Então vamos lá pegar, né? Vamos só encatar aqui e pronto. Perfeito. Agora é só botar pressão até o local de entrega, né? Alguns momentos depois. Tá bom, já tá ficando escuro. Vamos mudar essa parada aqui pra ficar mais claro. Assim fica melhor pra ver os detalhes do jogo, né? Porque tem um treco invisível aqui, mano. Pois é, mano. O jogo é basicamente isso. É até bonito os gráficos, né? Se ele estivesse na Play Store, eu com certeza ia dar cinco estrelas, mano. Mas ainda não tá, né? Então bora pro próximo. Beleza, beleza. Nosso próximo voluntário vai ser esse aqui, ó. E eu ouvi uma galera dizer que ele é bom pra jogar com amigos, mano. Pena que eu não tenho amigo pra jogar comigo, né? Mas vamos jogar sozinho mesmo. Mil milhão de anos depois. Onde estou? Beleza, mano. Isso aqui parece o menu inicial do jogo, né? Então vamos ver aqui se tem opção de ajeitar os gráficos. Ah, olha aqui, ó. Então já vamos logo por tudo aqui no talo pra então nós ter uma melhor experiência, né? E aqui, mano, é a garagem, ó. Tem uns veículos bem da urinha totalmente de grátis pra você comprar. Dá um ligue nesses automóveis aqui, mano. Incrível. Eu vou ficar com esse aqui, ó. Meu dinheiro só dá pra pegar ele, né? Então é o jeito, meu parceiro. Daí você escolhe uma sala pra você entrar. Vamos entrar em qualquer um aqui mesmo. Alguns momentos depois. Calma, calma. Ainda não vamos jogar. Tem que escolher um mapa aqui, mano. Então vamos escolher essa fazenda aqui, ó. Eu não sou muito fã de cidade, beleza, mano? Tamo aqui no jogo, ó. E até que não tá ruim, não, mano. Já vamos logo pegar uma carga aqui na frente. Pra gente descolar uma graninha pra comprar aquele FH, né, mano? Pronto, a carga tá no jeito. Mas antes de partir, eu vou dar uma olhada aqui. Ah, eu sabia, mano. Os gráficos nem tava no máximo. Melhor, eu. Aê, agora sim, mano. A imagem ficou bem melhor, né? E eu sei lá. E dá um ligue nessa câmera aqui, mano. É bem da urinha, né? E eu sei lá. Eita, mano. Tem uma PRF ali na frente, ó. Vamos passar sem chamar muito a atenção deles. Eu não quero problema. Ufa. Ainda bem que eles nem perceberam, né? Só assim pra conseguir passar sem que eles te parem. Eita, eita, mano. Tá rolando alguma coisa aqui, ó. Ué. Tem um busão tomando banho ali, mano. Então vamos banhar também. Beleza, beleza, mano. Eu acho que cheguei aqui no lugar de entregar a carga. Bom, eu acho que é aqui, né? Tipo, eu só acho o mesmo. Ué, mas cadê o lugar de entregar, mano? Pelo visto, eu tô no lugar errado, né? Mas deixa pra lá. Até que esse joguinho é bom, mano. Só o ronco dos caminhões. Que não são lá essas coisas. Mas vamos dar quatro estrelinhas aqui, ó. É bem merecedor, né? Pois é, seus pilantras. O vídeo foi esse. E bom, se você assistiu até aqui foi porque gostou. E se você gostou não se esqueça de deixar aquele like aí embaixo. E de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.